Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde. Neste vídeo, vamos falar sobre a correlação linear e, mais especificamente, vamos falar sobre a correlação de Pearson, muito utilizada na estatística para correlacionar dados quantitativos. No nosso dia a dia, temos o costume de relacionar alguns fatos que presenciamos e tentar entender se existe uma correlação entre as variáveis. Por exemplo, será que existe correlação entre as horas que eu fico fora de casa com o meu lixo doméstico produzido? Este exemplo, entre tantos outros, é feito o tempo todo. Para saber, de fato, se existe uma correlação entre variáveis quantitativas, utilizamos, então, o cálculo do coeficiente de correlação. É importante falar o seguinte, sempre a correlação linear de Pearson será entre duas variáveis quantitativas e ela não mostra causa e efeito. Quando existe uma correlação estatística entre duas variáveis, dizemos que elas estão correlacionadas. O coeficiente de correlação é expresso pela letra R e o valor de R vai de mais 1 até menos 1, ou de menos 1 até mais 1. Portanto, os valores estão sempre dentro dessa faixa, menos 1 até mais 1. Quando o valor da correlação for positivo, existe uma correlação diretamente proporcional. Se uma variável aumenta, a outra variável também aumenta os seus valores absolutos. E o contrário também. Se uma variável diminui, a outra também diminui os seus valores absolutos, resultando em um coeficiente de correlação positivo. Agora, quando o valor for negativo, são, por sua vez, os dados inversamente proporcional. Se uma variável aumenta, a outra variável diminui e vice-versa. Os valores de correlação linear possuem classificações de acordo com o valor encontrado. Repare que aqui na tela nós temos o valor mais 1 e o valor menos 1, que são as correlações perfeitas, positiva e negativa, respectivamente. No meio do intervalo do coeficiente de correlação, nós temos o zero, que é a ausência de correlação. E perceba também que os valores que vão de fraco até muito forte são os mesmos, tanto para positivo, variáveis diretamente proporcional, quanto para negativo, variáveis inversamente proporcional. O que muda é a direção das variáveis. Para calcular o coeficiente de correlação linear, nós precisamos passar por esta fórmula que vocês estão vendo na tela agora. Eu sei que assusta um pouco, porque tem símbolos, raiz quadrada, e isso assusta um pouquinho, eu sei disso. Mas até o final do vídeo, você vai perceber que esta fórmula é relativamente simples de resolver. Então, vamos para um exemplo para que, posteriormente, nós possamos resolver a questão por meio desta forma. Vamos lá. Olha o exemplo. Os dados a seguir correspondem à variável renda familiar e o gasto com alimentação em unidades monetárias, nosso exemplo aqui em reais, para uma amostra de 25 famílias, apenas 4 retiradas para o exercício. Então, propositalmente, eu retirei duas colunas com 4 valores cada uma para resolver junto com você aqui neste vídeo. Com base nos dados, calcule o coeficiente de correlação linear e descreva a classificação da correlação. Note que renda familiar e gasto com alimentação são variáveis quantitativas. Vamos entender, então, como calcular. Renda familiar, 3 mil reais, 8 mil reais, 6 mil, 5 mil reais. Gasto com alimentação, 2 mil, 5 mil, 3 mil, 4 mil. Por que eu falei mil reais? Porque os valores estão expressos em milhares de reais. Mas, para facilitar o cálculo, nós vamos utilizar apenas a unidade. O primeiro passo para resolver o coeficiente de correlação linear é dar nome às colunas por meio de letras. A renda familiar vou chamar de coluna x e o gasto com alimentação vou chamar de coluna y. E é necessário também mais três novas colunas. A coluna xy, a coluna x² e a y². São feitos os cálculos para encontrar valores para cada coluna aqui apresentado para você. A coluna x, eu já tenho os valores que estão representados aqui em renda familiar. Assim como a coluna y, gasto com alimentação, os valores representados também. A coluna xy, basta você fazer uma multiplicação do valor da coluna x pelo seu respectivo valor da coluna y. Então, é simples. 3 vezes 2, 8 vezes 5, 6 vezes 3, 5 vezes 4. Já estão aqui os números para você resolvidos. 6, 40, 18 e 20. x², você vai até a coluna x e pegar cada valor da coluna e multiplicar por ele mesmo. Elevar o valor ao quadrado. 3 vezes 3, 8 vezes 8, 6 vezes 6 e 5 vezes 5. Já coloquei aqui para vocês também. 9, 64, 36 e 25. E y² é colocar os valores da coluna y ao quadrado. Ele vezes ele, 2 vezes 2, 5 vezes 5, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Já coloquei aqui também para você 4, 25, 9 e 16. Só que para encontrar o coeficiente de correlação por meio da sua fórmula, eu preciso dos somatórios das colunas. Então, eu vou somar a coluna x, os valores presentes na coluna renda familiar, que vai dar 22. Vou somar os valores da coluna y, gasto com alimentação, que vai dar 14. Da coluna xy, o somatório vai dar 84. Da coluna x², 134. E da coluna y², 54. São esses valores destacados em vermelho que nós vamos utilizar para encontrar o coeficiente de correlação. Próximo passo, então, é fazer a devida substituição desses valores na fórmula que eu colei aqui novamente na tela para a gente não esquecer. Vou também fazer uma colinha dos valores que nós calculamos na tela anterior. Coluna x, coluna y, coluna xy, x² e y². Então, observe que para encontrar o coeficiente de correlação, eu começo assim. Somatório da coluna xy. Qual o valor que eu vou colocar aqui? 84. menos o somatório da coluna x, que é 22, multiplicado pelo somatório da coluna y, que é 14, dividido por n. Quem é o n? É o número de elementos das colunas iniciais. Mas fica ligado que você não vai somar os valores. Você vai pegar apenas uma coluna, identificar o número de elementos e colocar aqui. No nosso exemplo, renda familiar e gasto com alimentação, nós temos 4 elementos cada coluna. O valor que você vai utilizar aqui é 4. Vamos substituir, então, esses valores na fórmula. 84 menos 22 vezes 14, dividido por 4. Agora, vamos para a parte de baixo da divisão. raiz quadrada do somatório da coluna x², então, aqui o valor vai ser 134, menos o somatório da coluna x, que é 22, elevado ao quadrado, dividido por 4, que é n, multiplicado pelo somatório da coluna y², que é 54, menos o somatório da coluna y, que é 14, elevado ao quadrado, dividido por 4, que é o n. Vamos substituir, então, esses valores aqui na fórmula. Está ali, raiz quadrada de 134 menos 22², depois divide por 4, multiplica 54 menos 14², dividido por 4. Nesse momento, nós tiramos todos os símbolos, todas as letras. Basta agora seguir a ordem das operações matemáticas para identificar o coeficiente. Então, vamos lá. 84 menos 77. De onde veio esse 77? Veio do resultado de 22 vezes 14, dividido por 4, dá 77. Tem uma divisão na parte de baixo, raiz quadrada, 134 menos 121. Esse 121 surgiu de 22², 22 vezes 22, dividido por 4. Seguindo, multiplicando, 54 menos 49. 49 veio do resultado de 14², 14 vezes 14, dividido por 4. Continuando a fórmula, 84 menos 77 vai dar 7. E aqui eu já fiz para vocês também. 134 menos 21, multiplicado por 54 menos 49, 13 vezes 5. 13, que é a diminuição desses dois, e 5, que é a diminuição desses dois. Nesse ponto, você precisa primeiro fazer a multiplicação de 13 vezes 5, para depois tirar a raiz quadrada do valor encontrado. Mais um passo da fórmula, então, 7, dividido por 8,06, que é a raiz quadrada da multiplicação de 13 por 5. É só dividir agora o numerador pelo denominador, o valor de cima, pelo valor de baixo, para encontrar o coeficiente de correlação. Essa divisão vai resultar em um valor de 0,868. Esse resultado, que é o coeficiente de correlação, tem a classificação de positiva forte, porque o valor está entre 0,7 e 0,89. Concluímos que, nesse exemplo, as variáveis quantitativas renda familiar e gasto com alimentação têm uma correlação positiva forte. Pode-se deduzir também que quanto maior a renda familiar, maior é o gasto com alimentação. E o contrário também, quanto menor a renda familiar, menor é o gasto com alimentação. Beleza? Esse é o procedimento para você identificar o coeficiente de correlação linear de Pearson. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.